Ele oferecia dinheiro e muitas vezes se aproveitando da pobreza das pessoas ali, até alimentos em troca de práticas sexuais. Douglas Fernandes, que situação que dá asco, né? Boa noite, meu irmão. Exatamente, viu, Branquio? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Este rapaz aí que você viu é o Rodney Tavares, ele tem 37 anos e como você disse, ele era ali o cabeça desse esquema de prostituição que acontecia na região noroeste da capital. Foram algumas semanas, meses de investigações até que a polícia conseguisse identificá-lo e também as vítimas. Por enquanto, Branquio, cinco vítimas já foram identificadas entre 13 e 16 anos. Quem vai dar mais detalhes a respeito da prisão e também de toda a investigação é o delegado Wesley, que está aqui comigo, que vai explicar pra gente sobre como vocês conseguiram chegar até esse suspeito. Boa noite. Certo. Boa noite. Pois bem, a Polícia Civil do Estado de Goiás iniciou ontem a Operação Acalento, que ela decorre do Ministério da Justiça e é uma integração entre todas as polícias civis do país, visando realmente o combate à violência, seja sexual ou física, contra crianças e adolescentes. Delegado, explica pra gente. Ele, então, aliciava essas crianças e pagava ali, parece que de 10 a 30 reais para que elas fizessem programa? Seria isso? Exatamente. Nós iniciamos com informações de que ele estaria cooptando uma rede de jovens e inserindo-os para a prática de prostituição. Então, ele realizava essas contraprestações financeiras em quantias entre 10, 30, 50 e no máximo 60 reais, bem como fazia trocas por comida, por alimentos. Então, a Polícia Civil, diante dessas informações de prostituição infantil e estupro de vulnerável, representou o poder judiciário e hoje foi cumprida a prisão preventiva. Então, o perfil dessas vítimas são pessoas carentes? Exatamente. O modo desoperante dele é o mesmo. Ele realmente verifica uma vulnerabilidade das vítimas, principalmente financeira, e a partir de então, ele começa a inserir elas nesse submundo da prostituição, a fim de também, com elas, praticar ali atos sexuais. Doutor, agora explica outro detalhe para a gente aqui que ainda ficou meio assim. Além disso, ele também fazia práticas sexuais com essas crianças? Sim. Porque ao mesmo tempo em que ele atraía elas para a prostituição, ele também pagava para com elas praticar ali atos sexuais. Então, por isso, ele está sendo investigado tanto pela prática do crime de estupro de vulnerável em menores de 14 anos, tal como pelo crime de favorecimento à prostituição aos menores entre 14 e 18 anos de idade. Por enquanto, apenas cinco vítimas foram identificadas, mas o senhor disse que o leque pode ser bem maior. Sim. De acordo com as medidas cautelares que nós representamos ao Poder Judiciário, de uma forma preliminar, verificamos que há diversas vítimas que ainda não foram identificadas e agora a investigação continuará em face das vítimas já identificadas. Será remetido ao Poder Judiciário para, já desde então, iniciar a fase da persecução criminal e iremos continuar o trabalho investigativo buscando identificar novas vítimas para remeter ao Poder Judiciário. E esse esquema funcionava onde? Na casa do suspeito? Sim, na casa dele. E lá ele mantinha toda uma estrutura para receber os clientes, digamos assim, dessas crianças? Exatamente. Ele, inicialmente, galgava uma espécie de confiança ali com esses menores, criava uma, inicialmente, amizade e, a partir de então, quando ele percebia este momento de vulnerabilidade social financeira, ele se aproveitava e levava eles até as suas residências e, a partir de então, ele praticava e oferecia e fazia essa contraprestação financeira para a realização desses atos. O senhor Wesley, o Branquinho tem uma pergunta para o senhor. Delegado, primeiro eu quero saber o seguinte, quanto tempo de cana, se é que ele vai pegar, ele pode pegar de cana? E se existe algum agravante a ser imputado ali também, a ser somado no indiciamento por conta dessa exploração? Ele não estava ali só por conta dessas crianças, não era simplesmente crianças, adolescentes comuns. Ele usava desses adolescentes serem pobres, terem necessidade de dinheiro, de alimento, muitas vezes, e isso pode ser somado como agravante também? E se é que ele vai pegar cana, pode pegar uma cana de quanto tempo? Perfeitamente. Branquinho, como se sabe, abaixo de 14 anos a vulnerabilidade é absoluta, então qualquer ato sexual com menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Em relação à prática do favorecimento à prostituição, como a análise ali desses menores entre 14 e 18 é uma vulnerabilidade relativa, o simples fato dele ter praticado esses atos de prostituição infantil, valendo-se dessa hipossuficiência, dessa condição de miserabilidade dessas vítimas, já por si só subsume a essa necessidade, dessa vulnerabilidade relativa que é exigida pela lei. Então, ele responderá tanto pelo crime de estupro de vulnerável, quanto pelo crime de favorecimento à prostituição. Essas penas somadas por hora com essas cinco vítimas, a pena máxima, ela equivale ali a 50 anos de prisão. Mas não é possível mensurar por hora qual seria o que ele responderia na pena mínima ou máxima, porque, como eu disse, há diversas outras vítimas que serão identificadas aí no decorrer da investigação e, após, ao final, em seu desvinte, nós conseguiremos pontuar com precisão quais crimes que ele responderá, por quantas vítimas, considerando que tudo se tratará em concurso material. Inclusive, Branquinho, no celular desse suspeito de 37 anos, o Rodney Tavares, a polícia já encontrou indícios de outras vítimas e agora esse celular vai ser periciado. E é importante a gente dizer, ô delegado, que as imagens estão sendo mostradas aí agora desse suspeito foi justamente porque vocês conseguiram na Justiça e tem, inclusive, apoio do Ministério da Justiça para que essa investigação seja mais aprofundada. Por isso, a gente está expondo esse suspeito desses crimes. Perfeito. A intenção é justamente que outras pessoas, elas vejam as imagens dele e, a partir de então, elas venham até a delegacia, caso saibam de outras vítimas deste homem e que façam uma denúncia anônima, pode vir diretamente, pessoalmente, na DPCA, pode ligar para o telefone da delegacia também ou pelo telefone 180 da Polícia Civil. Não precisa realizar nenhum tipo de identificação e também faço um pedido aos pais, genitores de menores que tenham, de alguma forma, tido algum contato com esse indivíduo, que percebam eventuais mudanças de comportamento para, então, caso verificando a possibilidade deste filho ter, de alguma forma, sido vítima dessas violências sexuais, levem o fato até a Polícia Civil para fazermos todos os encaminhamentos e também, na parte investigativa, darmos essa continuidade. Tem um outro ponto também, que se no celular existem aí indícios de outras vítimas, com certeza existem também indícios de quem contratou esses programas sexuais. Sim, exatamente. Tudo isso será objeto de uma investigação agora mais aprofundada e, tão breve, nós estaremos aí dando novas informações acerca deste caso. O senhor Wesley Leal, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, muito obrigado pela participação, né, Branquinho? É bom que o pai fique atento, como o delegado disse, qualquer mudança de comportamento em casa pode ser indício ou de uma violência doméstica, pode ser indício também de uma violência sexual. E é importante, então, que os pais observem esses detalhes e comuniquem o mais rápido possível à polícia, né, depois de conversar com o filho, se houve realmente algum tipo de abuso.